Chega mais, que a Ana Maria Braga é do interior de São Paulo, apaixonada por animais, pela natureza, isso todo mundo já ouviu falar, mas o vídeo show veio em loco, conferi bem longe do estúdio do Mais Você, Ana Ana, na sua fazenda que é maravilhosa. Muito obrigada, obrigada por nos receber aqui, é uma delícia estar com você em qualquer lugar, mas na sua fazenda é melhor ainda. Não, mas o ar assim é bom, só de sair de São Paulo, você respira diferente, né? É verdade, e você vem muito pra cá? Eu venho menos do que eu gostaria, mas quando eu venho é sempre um prazer imenso, assim, botar o pé na terra, eu acho que você volta com outra energia. Aqui chama fazenda primavera, eu tenho bastante flor, bastante primavera, tem até uma trepadeira que chama primavera. Agora vocês vão entrar num lugar mágico, porque, ó, você vai sentir a energia quando você sentar aqui. Isso aqui foi plantado em volta, é tudo bambu, tá vendo? Agora quando você chega aqui no meio, assim, olha, dá uma olhada, é tudo em volta, assim, não tem uma energia maravilhosa. E esses bambus também. Olha que coisa linda que fica, olha, né? Gente, olha aqui, que desculpa. Oi. Oi. Oi, cara. Ah, isso aqui é o meu. Eu acho mó barato, porque o sexy é o... Como que a gente pode dizer? Sexy é... Sexy é a marca. A marca da minha criação. Esse aqui é o, não é tão... Sexy 18. Sexy 18, que foi batizado de... Abrolhos. 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 Essa tá com o neném, não vou entrar lá, não. Sexy 10. Essa 10. Essa já é criação nossa, gente. Então é um orgulho pra mim agora, já tá com a minha marca parindo, que é o sexy 337, tá vendo? Ela vai ter neném daqui a uns dias. Olha o barrigão, ó. Tá bonita, não tá? Oi, neném. Oi? Como vai? Ela tá esperando eu pentear, ela adora um... Adora um carinho, ó. Aí ela vem... Vem... Vem. Vem. Vem, neném. Vamos? Uma das características principais do Brahma é que eles são muito dóceis, entendeu? Muito. Então, ó, ela gosta de se sentir aqui. Ah, ela tá fazendo... Ó. Tô fazendo o charme pra você. Ai, que delícia, mamãe. Que delícia, mamãe. Ai, ó. Ó, entendeu? Porque eu não criei animal pra colocar no frigorífico pra abate e pra corte, né? Eu faço genética animal, então eu pego o melhor do sêmen dessa raça que normalmente vem dos Estados Unidos e aí eu pego das minhas doadoras, que é o nome das boas vacas que eu tenho aqui, pego o óvulo dessas doadoras. É igual barriga de anuguel, de mulher? Então eu pego aquele óvulo que eu fiz lá no laboratório e coloco na barriga de qualquer vaca. Então ela é chamada de receptora. Então você duplica, triplica, quadruplica, centuplica a capacidade, na verdade, de multiplicação dos filhos daquela mesma vaca. Bom, agora a gente vai entrar num lugar que você fez questão de mostrar aqui, né? Sabe por quê? Eu não acredito, assim, que você tenha uma terra dessa e não faça horta, sabe? E não plante, por exemplo. Isso é mandioca. Olha que bonito esse mandiocal. Aí você planta os temperinhos todos, olha. Quer dizer, tudo que eu tiro lá, que levo pra minha casa e pros meus amigos, sai daqui. Esse já tá pendulando, que a gente fala. Aí daqui eu tiro semente, entendeu? Ai, que delícia. Sente o cheiro assim, plantado, colhido na hora. E aqui é a casa, né? Aqui é o lazer. Quando chega aqui, você relaxa e aí só escuta o mugido, né? Não parece o cenário de uma novela das seis? Uma novela de época? E a Sexy tava com vocês aí? Sexy, ó lá, lá vem. Ó, a Sexy, a origem do nome. A origem do nome do garoto. Que é da Mariana. Essa é maroca. Mariana, antes de mais nada, parabéns. Queria encerrar a matéria com vocês juntas, porque você também tem um papel muito importante aqui nessa fazenda, né? É. Uma ajudinha. Olha a Sexy, que de Sexy não tem nada, mas olha a bunda que linda. E é muito gostoso estar perto da mãe, né? É ótimo. Quando ela vem aqui, seja pra trabalhar ou pra dar uma entrevista pro video show ou pra se casar. Não, pra mim é fundamental. Ela tá comigo agora e faz toda a diferença na qualidade do trabalho da fazenda e nas coisas que a gente tem junto e é dela, né? É verdade. É dela. É verdade. Olha, obrigada. Obrigada. Parabéns. Ana, mais uma vez muito obrigada pela generosidade e também por receber o video show sempre com tanto carinho. Pra gente faz uma super diferença isso, viu? Espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente deu com a Sara. Tchau, gente. Tchau. Valeu.